Vamos falar de samambaia? Bora, Miri, adoro, adoro samambaia. Você tem samambaia na sua casa? Eu não tenho, porque os gatos não permitem, sabe? E como os gatos são os donos lá de casa, tem certas plantas que não dá, mas amo, acho lindo. Você sabia que, eu não sei, eu vou olhar agora na matéria, mas eu mudei um negócio lá em casa com a minha samambaia que ela gostou muito. Então, todos nós aí, vamos aprender mais um pouquinho e eu tô esperando a foto da sua samambaia, ó. Gente, eu tô falando samambaia planta, tá? O WhatsApp vai aparecer aqui embaixo, você manda a foto da sua samambaia. Sua samambaia tá grande? Tá, tá, tá. É a samambaia do vaso, tá, gente? Aquela no vaso, pendurada na cozinha, igual na casa da vovó. É dessa que a gente tá falando. Essa aí que eu quero a foto, tá bom? A outra samambaia você guarda aí pro seu marido. Beleza? Roda a matéria. Ambientes internos, ambientes externos, mas cada uma no seu lugar, com a sua qualidade, com a sua espécie. E assim, hoje você pode realmente usar e abusar delas, porque elas são resistentes. As podas delas são realmente quando elas começam a passar por um processo de amarelar as folhinhas. E tudo isso vai depender muito do tempo e de que forma que ela está sendo cuidada e aonde ela está. Ela pode ficar no ambiente interno, desde que ela esteja recebendo luz indireta, tá? E você pode regar ela duas vezes por semana, principalmente se tiver o ar-condicionado, né? Que ele deixa o ambiente mais seco. Então, duas vezes por semana é o ideal. E se ela estiver recebendo luz indireta, ela vai ficar bem feliz aí por uns seis a oito meses. Dentro do ambiente interno, você pode usar ela de um lavabo, até mesmo em cima de uma peça de televisão. Você pode usá-la pendurada mesmo em um canto de uma sala, para terminar ambientes, fazer encontro de ambientes, divisão de ambiente. A samambaia, ela pode ser usada de muitas maneiras. Pode se fazer até divisórias, tá? Com a samambaia, que desde que ela esteja numa posição vertical, né? Com divisórias, ela vai ficar muito bacana. É aquilo que eu disse, entendeu? Dessa forma aqui, ela vai viver felizinha por uns seis meses. Depois, o ideal é que você tenha na sua casa, no seu ambiente, um lugar para fazer uma poda. Deixar ela ter esse contato novamente com a área externa e ela passar por esse processo de reconstrução. E aí E aí E aí E aí E aí